E ela é gata E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz Essa mina só bebe green goose Ciroc com absolute Xandão para comemorar Foi na concessionária e comprou um jaguar Dinheiro ela tem pra gastar Que é ela que faz, que quer Daria de tudo pra ter essa mulher De Melissa no pé, vestido a The Joy Aeropostar ela sempre destrói O coração do playboy Ainda sempre se garante Na atitude e na moda elegante E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata E ela é gata Gata demais E ela é gata Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz Essa mina só bebe green goose Ciroc com absolute Xandão para comemorar Foi na concessionária E comprou um jaguar Dinheiro ela tem pra gastar Que é ela que faz Que quer Daria de tudo Pra ter essa mulher De Melissa no pé Vestido Anderjoy Aero postar Ela sempre destrói O coração do playboy Linda sempre se garante Na atitude e na moda elegante E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ela é gata Gata demais Além de ser muito abusada Ela faz de um jeito que as outras não faz E ele é gata